Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga Achei a paz que eu queria, foi você quem deu Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga Achei a paz que eu queria, foi você quem deu Meu Jesus Tá tirando foto lá, agora você tirou foto pequeno, né mano Eita, que é isso né, metal nova, metal nova Existe um lugar, eu não vou me distante Oh Felipe, oh Felipe, oh Felipe, true Amiga, eu não vou me distante Existe um lugar, eu não vou me distante Qualquer uma pessoa, uau, essa mesmo Nossa, parece o que eu tô fazendo aqui Nossa, beleza a música Te amo amigas A chuva cai Valeu, graças a Deus Eu também Eu também Eu também Essa é boa Olha, 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 olha Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Aí Tchau, tchau Tchau, tchau Dinei Olha, 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 olha Cheios de lágrimas Cheios de lágrimas Mas se você não te ama Fala pra mim Olha, olha Olha, amor Olha, olha Eu vou fazer você que nem o Máscara, hein Vai lá, faz eu virar o Máscara O Gabriel fala Fala, eu sou Máscara Ui 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 Muito mais lindo de uma mãe Oi Salve aqui Ixi Ixi Menino 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 É muito grande Não dá pra você pra gente Não dá não Ela tá doando Vai ser livrando até o Ah Eu vou fazer, vai ficar Esse aqui Eu vou fazer Eu vou fazer A água É muito grande Aqui, aqui, ó A chuva é caída Lentamente dos céus Coisas me lembram do santo Coisas me lembram do santo Eu vou fazer A tempo não vai lembrar A gente já tem uma coisa. Vamos lá! A gente já tem uma coisa.